A primeira pesquisa Sistema Corrido Instituto Souza Lopes após o registro das candidaturas mostra praticamente os mesmos números dos levantamentos anteriores. Com uma pequena diferença, o candidato do PSB, Ricardo Coutinho, subiu 4 pontos percentuais em relação às pesquisas publicadas antes do registro. Castro Cunha Lima mantém o favoritismo da sua candidatura com mais de 45 pontos percentuais. O que surpreende é o fraco desempenho, por enquanto, do candidato do PMDB. Mesmo com a substituição de nomes de veneziano Vital do Rego pelo senador Vital do Rego Filho, o candidato PMDBista não conseguiu traduzir em intenções de votos essa estratégia de partido. Os candidatos de oposição têm ainda uma faixa de indecisos muito grande para atuar. São mais de 10% de eleitores que se declararam sem decidir o voto para a eleição de governador. Além dessa faixa, tem também os brancos e nulos, aqueles eleitores que dizem que não votam em nenhum desses candidatos apresentados até agora. A oposição pode atuar nesses dois segmentos, tentar buscar esses votos e ainda tentar uma estratégia mais agressiva para fazer a transferência de votos do candidato que está na dianteira para os seus nomes. É muito difícil, mas é o único meio da oposição evitar que a eleição seja decidida logo no primeiro turno. A campanha está apenas começando. Ela ainda está muito morna, muito devagar e o quadro ainda pode mudar.